Mas até aqui vocês estão me seguindo. Não acredito nisso, uma presidenta não pode tirar nenhumas férias. Brincadeira, galeria da internet. Estou aqui em São Paulo para a BGS. Inclusive, venha me ver, ok? Venha me ver, estarei quase todos os dias mais confirmado. Dia 9, eu acho que esse vídeo vai sair antes, tomara. E no dia 12 estarei no stand da Samsung. Então vai lá me ver. Dia 9 no stand do YouTube. Venha me ver. E hoje estamos aí com essa qualidade aqui, ó. Tá bem? Beleza? Mas espera aí que isso aqui não é roupa de uma presidenta, não é mesmo? É verdade. Então, galera, esse daqui é o segundo vídeo. Quer dizer, meu segundo mandato. Se você não viu meu primeiro mandato, recomendo que você assista, está aqui embaixo ou aqui. Vem conferir e bora lá. Por um mundo com mais Minecraft, gatos e coisas fofas, vote em Shell. 666. Tapa na orelha. Vocês gostaram tanto do meu primeiro mandato que eu fui reeleita e estou aqui para mais um dia no cargo de presidenta do Serginhenismo. Serginhe City. Bora nessa, galera. Mano, eu consegui. Vocês não estão ligados na roupa de presidenta que eu consegui. Mano, eu estou muito estilosa de Flintstones. Vai ser essa roupa aqui, com certeza, que eu vou usar para ser uma presidenta séria que eu sou. Vocês sabem bem. Eu já estou com 9 mil e tantos doll na conta. Será que eu posso comprar outra coisa legal? O que é isso? Mano, isso daqui é o que eu estou pensando. Ah, isso daqui é o cabelo. Não vou nem falar o que eu pensei que era isso. Meu Deus do céu. Era o cabelo dela, galera. Olhando aí minhas redes sociais, ó. A Hot Betty, ela perguntou, você está solteira? Estou. Eu acho você muito bonita. Miau. Beijos. Mano, ela só está dando em cima de mim porque eu sou presidenta. Eu tenho certeza disso. Não, mentira. Eu sei. Eu sou muito bonita. Eu sei. Eu sou felizmente casada. Essa seria a opção verde aqui no aplicativo. Ou eu sou casada. Mas vamos conversar mais na DM. Eu nem sabia que eu era casada. Eu perdi seguidor porque isso foi no Twitter. Foi aberto para todo mundo. Meu Deus. O cara quebrado, ele disse, pague meu colégio. Claro, me manda o boleto. Ou eu não sou sua sugar daddy. Eu não sou sua sugar daddy, querido. Eu estou só perdendo seguidor. Qual que é o seu lanche favorito? Vai cuidar do seu... Vai cuidar da sua vida. Ou então, eu gosto de puff, puff, pés. Que que é isso, gente? Se você sabe o que eu quero dizer, eu não sei. Moça, no caso, eu não sei. Mas se for comida e ela for me dar, então eu gosto disso aqui. Ganhei muito seguidor agora. E muita gra... Que isso, galera? Estourou agora. A mãe tá longe demais aqui no Twitter. Qual música você tá mais escutando ultimamente? O cara me perguntou aqui. Baby Shark. Eu ganhei. Eu torci só por escutar Baby Shark. 300 seguidor, velho. Quando que você vai começar a falar sobre alienígenas? Gente, a gente não pode falar sobre... Vocês sabem, né? Que é tudo um segredo. Mas... Em breve. Assim que eu ver um. Boa resposta. E eu ainda ganhei seguidores por isso. Eita, essa Sleepy Anitta ou Anitta Sonolenta? Não era a outra que deu em cima de mim? Bom, ela voltou. E ela tá perguntando a minha altura. Vai perguntar a sua mãe. Não, sério. O meu trabalho de hoje é acertar o cesto de lixo. Corretíssimo? Afinal, tu tem que ficar limpo. Eu nem sei como eu fiz isso. Mas eu acertei. Cadê meu dinheiro por isso? Ai, tem mais, galera. Que isso, mano? Eu sou muito boa nisso. Eu acabei de descobrir uma excelente virtude, minha. Uma excelente qualidade. Um excelente talento, meu. Jogar bolinhas no lixo. Jogue lixo no lixo. Eita, quem que é esse daí? Olá, madame e presidenta. Quer dizer, senhora presidenta, eu sou o Robby Robin. O CEO da maior empresa desse país. Opa! Você mesmo que eu queria ver a minha roupa, velho. A minha roupa de Fred Friestos. Minha companhia não tá indo muito bem. Ah, achei que você tinha dinheiro. Então, não vai tá dando. Esses bitcoins, esses caras dos bitcoins estão acabando com a minha empresa. Ele falou, os caras dos bitcoins. Eu preciso tornar bitcoin legal pra que minha empresa tenha sucesso. Hum, e o que você tem pra mim? Ou eu não vou fazer isso? Galera, ele tá perguntando se eu aceito propina, suborno. Mas é claro, depende, né? O que você tá oferecendo. Eu tenho 5 mil dólares em dinheiro aqui comigo. Ok, é muito pouco. Eu vou chamar a polícia. Que é outra opção. Tem que ver propaganda aí, não. Pelo amor de Deus. Ele ofereceu mais. Still little. Muito pouco ainda, moço. Vou chamar a polícia. Ele vai oferecer mais, né? Oferece mais. Relaxa, eu vou embora. Não! Eu devia ter aceitado os 10. Perdi 10 mil. Moço, volte. Eu vou tornar o bitcoin legal sim. Pô, eu ganhei dinheirinho aí, né? Mas não foi mais 10 mil. Devia ter ganhado mais 10 mil. É verdade. Eu sou uma péssima presidenta mesmo. Devia ter aceitado. Presidentes não aceitem propina. Não aceitem suborno. É crime. Inspeção física. Eu faço inspeção física nos caras, nos militar novo agora? Eu acho que esse daqui não tá muito aprovado não, gente. Ele tem barba? É isso? Pera aí. Isso daqui é um requisito pra gente contratar militar. Ele tem que ser forte? Esse daqui é. Ele tem que ser adulto? Esse daqui é. Mas não pode ter barba. Então não vai tá dando não, moço. Tira essa barba. E a mulher? A mulher, ela é forte. Uai, mãe, não entendi esse negócio da barba aqui. Por que que tá o X aqui? Ela tem barba? Eu não tô vendo. Tá aprovada. Aprovada. Essa daqui também é aprovada. Maravilhosa. Vai, as mulheres tudo aprovadas. É o mesmo cara. Ele só trocou de roupa. Pera aí. Esse não é o cara da propina? Vou aceitar ele. Vai que ele me oferece de novo. Aí nós vamos aceitar os 10 mil. Pode ir, moço. Ih, não tá indo não, galera. Eu tentei. Esse moço, ele tá engraçado com esse cabelo e essa fralda. Tá parecendo que ele tá de fralda. Vou aprovar, aprovar. Fortíssimo ele, ó. Ah, a lista ali no caso não tem a ver com as pessoas tão ali. São só a lista que eu tenho que... Por exemplo, se a pessoa não tem barba, aí pode. Acho que é isso. Gente, eu acertei, né? Jumping Jacks. Acho que é polichinelo. É isso aí. Faz polichinelo pra... Eita, moeta! A moeta bamba ali, meu Deus do céu. O que é squads? Não sei, mas vou mandar isso fazer que eu vou saber. Eu não consigo aguentar mais. Eu desisto. Ela era fraca. Você é uma fraca. Vá pra casa. Ou... Sejam bem-vindos ao... Militarizo vocês dois. Essa é a única dança que a população dessa cidade sabe fazer. Como se eu pudesse falar alguma coisa. Eu não sei nenhuma. Se bem que eu sei isso aqui, ó. E aí, isso é tudo. Uns cidadãos estão cometendo crimes no parque. Você precisa ver isso. O quê? Segura minha cerveja. Por que o presidente tá fazendo alguma cerveja no parque? Mano, eu tenho que... Uou, quem é que tá cometendo o crime aqui? Terminaram ontem e estão discutindo em público. Explodiu ou tudo bem? Como assim explodir? Eu vou explodir os dois? Tem que explodir ele. Que é ele que tá brigando com ela aqui, eu acho. Não, tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem. Mano, o que que é isso, mano? O que que... Qual era essa? Sem roupa no parque. Festa de nudez no parque. Pode explodir todo mundo. Deixa eu pagar na primeira hora. Meu Deus. Meu... Meu Deus. Meu... Eu acho que eu não vou querer explodir mais ninguém. Mas o cara tá batendo... O quê? Matou o amigo dele. Mano, o que que... Não. Eu vou mandar um asteroide aqui. É isso mesmo que eu vou mandar. Você tá... Como assim, gente? Tem que acabar com essa raça humana aqui. Que de humana não tem nada. Lacrei, hein? Agora eu lacrei. Gente, eu mandei um asteroide. Ah, tá. É pequenininho. Ah, tudo bem. Mas o asteroide atingiu a pessoa que tava sofrendo ali também, no caso. Eles tão praticando bullying com aquela pobre criança. Ah, gente. Dane-se. Explode todo mundo. Que absurdo. Ah, mas ela ficou de boa, suave. Aí nem sempre os inocentes vão sofrer. E aqui tá acontecendo o que, gente? Aproveitando o primeiro date no parque. E não é a mocinha lá que deu em cima de mim? Tá saindo com outro cara ali, ó. Certo, né? Tá? Tem que aproveitar a vida. Explode ela também. Que negócio é esse? Deu em cima de mim e já tá saindo com outro cara? Meu Deus. Isso foi horrível. Eu sou uma... Ótima presidenta. É assim que tem que agir mesmo. Sugestões de leis. Vocês têm? Deixa nos comentários. Tá bom? Sugestões de leis pra eu aprovar lá. Tá bom? Vocês são o legislativo deste canal. Alguns advogados. Na verdade, advogado. Advogado. Estão aqui pra recomendar novas leis. Deixar eles entrar. Ou bater em cada um que recomendar leis estúpidas. Sensata, pô. Isso daí. Bata em cada um. Eu não tenho tempo pra leis estúpidas, entendeu? Por favor. Aproveite seu encontro. Obrigada. Ninguém me leva a sério. Esses são os advogados? Os advogados tão diferentes, uai. Primeira lei. Tornar o OnlyFans ilegal. O que vocês acham? Eu aprovo em que ilegalizar o OnlyFans. O coitado que não conseguiu vender um pack do pé dele no OnlyFans ficou feliz. Foi ele que triou essa lei, inclusive. Prender qualquer um que adicionar leite antes do cereal. Essa é realmente uma boa lei. Quem que faz isso, gente? Leite antes do cereal. Todo mundo sabe que o leite é depois pra dar aquela misturadinha, ó. Que o líquido vai caindo ali e vai envolvendo, né? O cereal. Agora você coloca o leite antes e o cereal depois, eles ficam flutuando numa mistura, né? Vocês concordam comigo certamente. Eu espero que sim. Aprovada. Lei aprovada. Prender todo mundo que não pegar os cocôs do cachorro quando vai passear com o cachorro. Essa daqui tá aprovada. Essa daqui não tem nem o que falar, não é mesmo? Tem que ir preso mesmo. Afinal, quem nunca pisou num cocô de cachorro, não é mesmo? É verdade. Imposto duplo para todo mundo que já assistiu Game of Thrones. Aprovado. Assim eu vou ganhar mais dinheiro. Afinal, os impostos vêm pra mim. Eu espero. Muito obrigada a você que votou em mim. Encerramos aqui mais um mandato. Se você quiser que eu continue presidenta, por favor, vote. Sheldon, meia, meia, meia. Tapa na orelha. E deixa o like aí pra eu trazer mais desse jogo aqui. E muito obrigada a você que assistiu até aqui. E vem me ver no BGS. Vem. Até a próxima, galera. Falou. Tchau.